Um homem foi preso por tráfico de drogas da manhã desta quarta-feira no bairro Padre Antônio Lima Neto, aqui na capital do Agreste, Alagoano. A polícia militar recebeu a informação de que o indivíduo estava traficando na rua Estudante Clércio Damasceno, no bairro Padre Antônio Lima. Os militares foram até o local, a equipe da ROCAM, quando se depararam com o indivíduo. É com um punhado de maconhas na mão, na maior cara de pau, no meio da rua, para cima e para baixo, vendendo entorpecente. Só que quando ele avistou a equipe do terceiro batalhão, logo empreendeu fuga e armado com revólver calibre .38, sentou o dedo na viatura, bala para tudo quanto é lado. Moral disso, entrou em uma residência, saiu pulando muros de outras casas e foi parar na terceira rua, naquelas proximidades ali por trás do matadouro público, que fica entre os bairros Manuel Teles e Padre Antônio Lima Neto. Mas foi preso em flagrante. E aí com ele, dentro de uma sacola, 380 gramas de maconha, o calibre .38 que ele atirou na polícia e recebeu revide, muito embora não foi alvejado, mas seis munições, quatro delas deflagradas e somente duas intactas. Para você perceber o quanto é difícil fazer segurança pública, seja em qualquer lugar deste país. A malandragem está, sim, folgando, recebendo a polícia a bala. Mas ainda bem que nenhum dos militares foram alvejados. O indivíduo, que ficou todo estrupiado de pular os muros, ainda teve o privilégio de ser levado para o hospital de emergência do Agreste. Só após ser medicado, ele foi trazido aqui para a central de polícia e, neste momento, o flagrante está sendo feito. E observe nas imagens aí, o rapaz tem tatuagens nas costas, com dizeres, exaltando o time corentiano. Inclusive, com uma tatuagem do gavião. Ele é gaviões da fiel. Mas não foi fiel na hora de buscar uma atividade profissional. Porque a profissão dele é crime, é traficar, é meter bronca. Mas não é de hoje que ele faz isso. Saiu do sistema prisional tem pouco mais de 60 dias. Por quê? Preso, pelo menos da última vez, também por tráfico de drogas. Velho conhecido da polícia. E já foi preso, acho que pelo menos umas cinco vezes. Tráfico de drogas, furtos, sempre nesse modelo. Caiu mais uma vez. A grande pergunta, quando ele vai ser liberado? Até quando ele vai ficar no sistema prisional? Agora, mais uma vez, por tráfico de drogas. Por tentativa de homicídio, porque investiu contra os militares. Deflagrando quatro tiros. E o resultado é que só depende da justiça. Preso ele está. É inflagrante. E a disposição, justamente, dos homens das leis, aqui no estado de Alagoas. As imagens são de Antônio Pinheiro de Moraes, o senhor Miag. A reportagem é de Walter Gomes.